Pessoal, estou aqui trabalhando no meu chiquinho. Uma legada para você que sempre sonhou estudar no Nascimento, mas a distância sempre foi um monte de ensino. Agora o Nascimento tem cursos de graduação. A distância de um clique na sua casa e você pode inclusive estudar no momento, no tempo que você tem que ir. Meus amores da televisão. Estou fazendo para o Chiquinho, tá? Tanto que pediram, tanto que pediram, pediram que pediram. É, eu preciso descansar um pouco, então é isso que eu fui fazer. Agora estou aqui fazendo, tá? Só que como vocês sabem, gente, isso não é uma coisa assim rápida, né? Tem um tempo. Então, não fica pronto no dia. Se alguém tiver fazendo, fica pronto no dia, porque faz isso aqui, só isso, né? Mas eu não faço só isso. Esse aqui não ficou bonitinho. Não ficou bonitinho. Ficou virado aqui pra mim. Ficou virado aqui pra mim. Tá, tá, tá. Tá certo. Esse é um serviço que tem que ter paciência. É produção, não. Hã? É produção, não. Produção tá longe pra minha cabeça. Tá bom. Tô feio, né? É ravoroso. Mostra bonitinho, pessoal. Bonitinho, bonitinho. Ó, bonitinho, ó. E eu sempre precocei a igreja. Coloca um antes e depois, hein, Guilherme. Bonitinho. Que antes e depois? Bonitinho e feio. É porque eu tinha que cortar um pouquinho. Porque pra tampinha de refrigerante não serviu. E pra tampinha de metal, de cerveja, né? Ficou grande. E eu me esqueci de tirar uma beiradinha do pané. E esse aqui é grande. Acho que só tem mais um, mesmo. Mais dois aqui. Ó, tampinha grudando nos meus braços. Então, pessoal, tá tudo bem com vocês aí? Tá dando pra fazer bastante fofoquinho? É, se você estiver fazendo bastante fofoquinho, não. É bom. Tá? Vai mesmo. Que isso, ó. Isso pode tirar até estresse. Isso aqui? Isso aqui é um santo remédio pra cabeça. Trabalhar com esses profissionais deu a ela a oportunidade de pensar em uma possível carreira médica no futuro. Não é um serviço pesado. É uma coisinha que você ajuda a natureza reciclando tantinha que podia ir lá pra água, lá pro mato, pra natureza, né? Juntar dengue. Juntar dengue, né? E assim estamos reciclando. Fazendo uma coisa... Uuuuh, esqueci de dar o móvel. E ajuda, né? O meio ambiente. Tudo bom. De bom. Se todo mundo fizesse um fofo, seria bem melhor, né? Mas, às vezes, a gente pensa que isso não faz importância nenhuma. Não faz efeito nenhum. Não faz efeito nenhum na natureza, né? Eles só precisam ser chamados. Eles não... Mas faz. Faz. Mas, se cada família que fica tomando um refrigerante todos os dias, se fizesse isso, ou que ajuntasse pra quem quer fazer, né? Seria ótimo, né? Seria muito bom. Para que eles sejam os líderes que podem ser... Era melhor ainda. Já é bom. Seria melhor ainda. Mas, bom ainda. Se todos se unissem à preservação da natureza. Não jogar lixo na natureza, né? Cada família, eu acho que devia guardar os seus recicláveis e dar o reciclável no lugar certo, onde que eles reciclam. Que assim, estaria invitando de mais sujeira, né? Do meio ambiente. Mas, vai a gente falar isso? Tô falando aqui. Mas, vai falar pro pessoal, né? Da cidade, das vilas, dos sítios, de chacras, de tudo quanto é lugar. Se guardasse dentro de um sacão, as garrafas vazias, né? De refrigerante, de latinha, de cerveja, garrafa de cerveja, né? Se guardasse, dava pra doar pro reciclador, né? Então... Eu morei numa casa que lá a gente reciclava tudo, assim, guardando pros recicladores. Mas, eu não sou de muito... De gastar muito esse tipo de coisa, de gerar, assim. Então, faz um minutinho. Isso faz um minutinho pra gente, pra guardar no reciclável. Mas, se todos fizessem isso, é... É um país nosso. Eu acho que se eu tivesse ficado grande, não fosse adotada, ou fosse adotada lá, Eu definitivamente seria mais pobre. Pessoal aqui do Brasil, é só muito porco nisso. Deveria ajudar a natureza a se recuperar, né? Então, agora eu vou pausar, quando tiver tudo pronto os meus fichiquinhos, que eu for montar as peças, daí eu volto a mostrar. Beijo pra vocês, queridos.